Fala aí galera, beleza? Galera, hoje eu tô meio deprimido, assim Sério Não é deprimido, assim, porque eu não Costumo me deprimir, ficar assim, chorando Quando eu falo deprimido é porque eu tô sem esperança, sabe? Normalmente eu sou o cara com mais empolgado Com mais esperança no mundo Mas... É por isso que eu saí do Facebook Eu volto um dia no Facebook e eu fico em depressão Porque nada mudou, sabe? Eu tô um ano... Desde outubro de 2014, sem Facebook Aí depois dessa semana aí da votação Eu falei, ah, vai entrar lá ver qual é Gente, as pessoas estão muito imbecilizadas Acabou Não tem mais volta, gente O tipo de argumentação O tipo da... As pessoas falando umas idiotias As pessoas não têm noção das coisas Não leem As pessoas só leem o texto O título das reportagens Ninguém lê mais o texto Ninguém lê nada Ninguém quer saber de nada Ninguém lê livro Ninguém pesquisa antes de falar Todo mundo vai papagaiando Todo mundo vai papagaiando Como se fosse um grande telefone sem fio Sabe? A coisa tá muito idiota A coisa tá muito... Tá muito imbecil Tá difícil, sabe? Tá difícil A gente tá aqui de fora A gente fica achando que um dia o Brasil vai melhorar Que a gente vai poder voltar com a família Sabe? Que meus filhos vão poder passar um tempo com os avós Com os meus pais Com os pais da minha esposa Que eles vão envelhecer A gente queria muito que eles passassem um tempo com eles Mas não dá, gente Não vai mudar Sabe? A minha... O meu pensamento hoje É trazer meus pais pra cá E não ir pra lá Entendeu? Eu prefiro hoje em dia pagar passagem Pra minha mãe, pro meu pai, sei lá Passar um tempo com a gente aqui Do que eu ir pro Brasil Porque eu passei um dia, gente Ontem Voltei pro Facebook ontem Antes de ontem Na verdade, antes de ontem Dois dias atrás Fiz umas três postagens E vi a idiotice geral Depois ontem eu falei Não, ontem eu vou... Ontem, né? Hoje eu vou botar mais uma... Vou esclarecer as pessoas agora Vou botar textos de coisas Que aconteceram pra eles poderem Pensar e fazer Ponderações Nada Continua a mesma coisa As pessoas estão papagaiando Papagaiando, sabe? O pessoal acredita numa... Numa direita que não existe Sabe? O pessoal acredita no... No partido novo Que nada mais é do que o PSDB Sabe? As pessoas nem... Não percebem As pessoas não percebem o... O... A retórica dos caras Sabe? Sabe? Tá tão... Tá tão idiotizado o negócio Sabe? O cara vai lá e fala do Marighella E ninguém fala nada Marighella foi assassino Foi bandido O cara escreveu um livro Pequeno Guia do Terrorista Urbano O cara era um animal E as pessoas não falam nada Acho legal ter falado sobre ele Acha legal ter escola com o nome dele Acha legal ter escola com o nome do Che Guevara Que fuzilou E disse na ONU Ele falou o que ele fez Ele chegou e falou Fuzilei e vou continuar fuzilando O cara falou Saiu da boca dele E as pessoas preferem acreditar No que uma pessoa que ganha dinheiro Pra falar isso Disse que sofreu Aí você vai ler Eu li o que a pessoa falou, gente Se a pessoa não lê Eu fui ler o relato da tortura da mulher Que tá rolando lá no Facebook A mulher falou que passou por coisas Que nem Jesus passou E a mulher não tem uma cicatriz, gente Uma cicatriz É mentira Na cara Descarada E as pessoas não veem As pessoas só lê A primeira frase O título Ah, não sei quem Falou que foi Torturada Pronto Aquilo ali é motivo pra Ai, meu Deus As pessoas são muito imbecis Eu tô de saco cheio, cara Sério Sério, gente Tô de saco cheio Vamos sério Tô jogando na toalha É... Não quero mais saber de política Cara, no Brasil Quero que se dane Entendeu? Ah, você Ficou metidão Porque tá aí No... Aí fora Daí de fora É fácil O cara vem Putz, grila, cara O cara vem me falar Que é muito fácil Defender Bolsonaro Daí de fora Como se eu tivesse Como se eu tivesse nascido Aqui fora Cara O que que eu chamo Uma pessoa dessa? Como se eu tivesse Nascido Aqui fora Nunca tivesse Vivido Minha vida no Brasil Eu vivi muito mais tempo No Brasil Eu vivi muito mais tempo no Brasil Do que aqui Eu só tô oito anos Aqui fora Eu já conheci o Bolsonaro Há anos Eu voto nele há anos Eu sou do Rio Será que é diferente? Sabe o que que é Carioca no gelo? Carioca Quer dizer O cara que nasceu Na cidade Do Rio de Janeiro Filhos De cariocas Entendeu? Isso é o carioca Você entendeu agora? Onde eu nasci Então agora que você entendeu Você pode entender Quem eu votei Quem eu sempre votei Quem eu sempre defendi Pô cara É uma Tá difícil Sério Sério galera Tá difícil Dá força aí Porque eu tô precisando Porque tá difícil Tá difícil Cara Tipo assim Eu não vou largar agora Nesse momento Tão bom Que a gente vai passar agora Por um Porque isso é muita Carga histórica Você não tem noção De como isso é uma Carga histórica Maravilhosa Que tem que ser Absorvida Independente Se é do Brasil Ou se é de fora do Brasil É uma carga histórica Maravilhosa Esse processo Do impeachment A quantidade De informação Que tá sendo passada A quantidade De 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 noção Que a gente tá tendo Da imbecilidade Que o brasileiro chegou É enorme E desculpa Eu sou brasileiro sim Eu sou brasileiro também E eu falo imbecilidade Do brasileiro Porque eu não queria Que fosse assim Gente Não é porque Eu tô emitido Porque eu tô fora do Brasil Sabe Eu também ralei Pra sair do Brasil Porque Você acha que eu saio Eu tenho dinheiro Milionário Eu saio do Brasil Meu papai Bancou a minha saída Do Brasil Meu papai Paga meu aluguel Meu papai Paga tudo que eu faço Eu não trabalho Não faço nada Aliás Pra que que eu tô dirigindo aqui Tô indo pra onde Tô indo pra lugar nenhum Eu não trabalho Meu pai Que paga tudo Deve ser isso Que vocês pensam Mas é É difícil Cara É difícil A gente deixa De ter tempo Com a família Pra poder estudar Pra poder Entender as coisas Pra ler Imbecilidades Atrozes No Facebook De pessoas Que deveriam ser estudadas As pessoas que são Pô, engenheiros Sabe Amigos meus De infância Eu tô de saco cheio Sério Eu vou sair de novo Claro Já saí do Facebook De novo Porque eu não quero Saber de Facebook Minha vida é Twitter Twitter é mais fácil Eu escolho Quem eu vou seguir Se as pessoas quiserem Me seguir Segue Se não quiser Não segue Não tem aquela palhaçada De falar onde eu tô Onde eu deixei de estar O que que eu tô comendo Sabe O Facebook fica assim Olha a minha comida de hoje Olha não sei o que é o BBB Olha onde eu estou Né Olha a minha foto De onde eu estou Aí todo mundo comenta Ah tá podendo Nenene Cara Que coisa mais idiota Gente Desculpa o estresse Mas A vida é assim A gente tá feliz Um dia Outro A gente tá estressado Mas Eu posso rir Porque eu tô aqui fora Gente Vocês tão sofrendo aí Cara Cara Já virou comunismo Gente Acorda Eles tão cortando A sua internet Esse vídeo aqui Vai fazer 10 minutos de vídeo Vocês não vão poder mais ver Porque vocês não vão ter internet Pra isso Gente Acabou Virou Cuba Lutem Pelo amor de Deus Pelo menos O último suspiro Falou Fiquem com Deus Um abraço Fui Tchau Tchau